Glória a Deus Meus irmãos, queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Para nós se faz um motivo de imensa alegria Podermos, nesta tarde, estarmos juntos e reunidos na presença do Senhor nosso Deus Agradecendo a Ele por mais este dia, por mais essa grande oportunidade Que Ele nos concede, louvando a Deus pela vida do nosso muito digno, querido Pastor Presidente Pastor Roberto José dos Santos A nossa coordenadora Irmã Iracy Que nos facultou este convite de poder estarmos aqui transmitindo uma palavra aos corações A todos que têm cooperado com esta obra Louvamos a Deus pela vida do nosso companheiro Pastor Josué Que tem sido um braço muito forte juntamente com esta equipe Que tem orado, intercedido, aos que tem trabalhado por trás das câmeras Que o Senhor continue vos abençoando Tendo em vista que hoje estamos louvando a Deus por um ano Que Deus tem aberto as portas das lives, das redes sociais Para que a palavra possa ser transmitida e vidas possam ser alcançadas Esta ferramenta que, bem sabemos, Deus tem utilizado nestes últimos tempos Para resgatar muitas vidas e alcançar milhares de milhares Louvamos a Deus por sua vida Você que está aqui conosco foi privilegiada, privilegiado Para neste primeiro dia, onde foi aberto para retornarmos aos templos Em um quantitativo relevante Nós agradecemos a Deus e também por a vida daqueles que estão nos escutando Nos assistindo através das redes sociais Que o Senhor continue abençoando a vida de todos em nome de Jesus Queremos também aproveitar esta oportunidade Mandar uma saudação para a minha esposa que está em casa Não pôde vir com a nossa bebezinha Que o Senhor continue abençoando nesta tarde É com muito tremor e temor que nós queremos compartilhar de uma palavra Tendo em vista que Deus tem abençoado poderosamente este trabalho de seguração online Onde não apenas aqui no nosso estado Mas em todo o Brasil, em território nacional E por que não dizer até fora do nosso país, além das fronteiras Deus tem abençoado a nossa igreja E estamos sendo vistos e ouvidos por irmãos que estão nos Estados Unidos Na Alemanha, como a nossa irmã Irací citou No Paris, no estado de São Paulo E tantos outros países E devido a isto a responsabilidade aumenta Mas nós queremos deixar uma palavra como reflexão Nesta tarde Carecendo assim das orações de todos No livro de Juízes Se você puder abrir a sua Bíblia Sagrada Me distanciando um pouco com permissão do nosso pastor Aonde fez a literação no livro de Salmos Mas queremos compartilhar desta palavra Que o Senhor colocou em nosso coração No livro de Juízes No capítulo de número 13 Se você puder abrir a sua Bíblia Aonde você estiver em casa Se você estiver com o exemplar da Bíblia Sagrada Abra e medite conosco nestes cinco versículos No capítulo 13 do livro de Juízes Que nos diz assim a palavra do Senhor E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor E o Senhor os entregou na mão dos filisteus Por quarenta anos E havia um homem desorado da tribo de Dan Cujo nome era Manoá E a sua mulher era estéreo e não tinha filhos E o anjo do Senhor Apareceu a esta mulher e disse-lhe Eis que agora És estéreo e nunca tens concebido Porém conceberás e terás um filho Agora pois Guarda-te de que bebas vinho Ou bebida forte Nem comas coisa imunda Versículo 5 Porque eis que tu conceberás E terás um filho Sobre cuja cabeça Não passará navalha Por quanto o menino Será Nazireu de Deus Desde o ventre E ele começará A livrar a Israel Da mão dos filisteus Diga bem por isso Meus irmãos Estamos diante De uma palavra Que nos traz A lembrança De um homem Por nome de Sansão Bastante conhecido Dos nossos irmãos Que nos ouve Na tarde deste dia A Bíblia Vai nos dizer Que após Josué ter morrido O Senhor Levanta Juízes Para julgar A Israel Entre o período De Josué Até o período De Samuel Foram levantados Juízes Para julgar A Israel Porque Israel Estava Distante Dos propósitos E dos Desígnios De Deus Cada um Fazia O que queria Fazer E estava Indo De mal a pior No pecado E na idolatria E Os irmãos Bem conhecem Que Uns Destes Juízes Muitos Conhecidos Da Da palavra De Deus Nos traz A memória Quando Gideão Foi levantado Pelo Senhor Débora Jefté E tantos Outros Que foram Destacados Por julgar A Israel E a Bíblia Vai dizer Que Sansão Foi um deles E julgou Por 20 anos A Bíblia Vai dizer Que Havia um Homem Por nome De Manoá Como lemos Que O Senhor Havia Visitado A sua Esposa No qual A Bíblia Não menciona O seu nome Ela era Anônima Mas a Bíblia Vai destacar Que Esta mulher Era estéreo Ou seja Ela não Podia Ter filhos Ela não Podia Dar a luz Ela não Podia Gerar E nem Conceber Mas a Bíblia Vai dizer Que esta mulher Foi contemplada E agraciada Porque Das poucas Mulheres Ela está Destacada Por receber A visita Do anjo Do Senhor E quando Eu falo Do anjo Do Senhor Eu não falo De um anjo Enviado Pelo Senhor Como aprendemos Há dias Atrás Em uma aula Que tivemos Sobre Angeologia Que há uma diferença Entre o anjo Enviado Pelo Senhor E o anjo Do Senhor E a Bíblia Vai dizer Que não foi Um anjo Enviado Pelo Senhor Mas foi o anjo Do Senhor Perceba Que o anjo Aqui está Em letra Maiúscula O anjo Do Senhor A visitou Como visitou A Sara Como visitou A Isabel E como visitou A Maria Sanção Dentre poucos Teve o seu Nascimento Anunciado Pelo Senhor Quando Deus Visitou A Sara E disse Tu terás Um filho E o seu nome Será Isaac O Senhor Visitou A Isabel Que teve João Batista Visitou A Maria Que deu a luz A Jesus A Jesus E com esta Mulher Anônima Não foi Diferente Eles temiam Ao Senhor E faziam Que era reto Aos olhos Do nosso Deus Mas a Bíblia Vai nos dizer Para adiantarmos Esta história E trazermos Uma reflexão A Bíblia A Bíblia A Bíblia vai dizer Que Manoá Não estava Como a sua Esposa Quando ela Recebeu A visita Do varão Como ela Mesmo Dá o nome Do homem De Deus Me visitou No campo E disse Que eu Daria Luz A um Filho E a Bíblia Vai dizer Que quando ela Chega Para o seu Esposo E diz A ele Olha Um homem De Deus Como a semelhança De um anjo Me visitou E disse Que eu Iria Dar luz A um Filho E a Bíblia Vai dizer Que aquele Homem Por nome De Manoá Orou Ao Senhor E disse A Deus Olha Deus Me fazes Rogo-te Que o Homem De Deus No versículo Oito Que enviaste A ela Ainda Venha Para nós Outra vez E nos ensine O que devemos Fazer Manoá Sabia Que o menino Que estava Sendo gerado Seria um menino Especial Porque Deus Havia dito Ele começará A guerrear Desde o ventre Ele começará A livrar Israel Desde o ventre Da sua mãe A chamada Era grande Faz-nos lembrar Quando o Senhor Falou com Jeremias O profeta E disse Antes que eu Te formasse No ventre Eu Te conheci E antes Que saísse Da madre Eu Te santifiquei Deus Conhecia O que Estava Sendo Gerado Porque Ele Era o Autor Da História De Sansão E a Bíblia Vai dizer Que Manoá Com Inexperiência Recebe A visita Do anjo Do Senhor O anjo Do Senhor Que visitou A Gideão Quando malhava Trigo No lagar O anjo Do Senhor Que passou A meia noite Matou Os primogênitos O anjo Do Senhor Que lutou Com Jacó No Valdejaboque Ele Desce Aparece Outra vez E diz A Manoá Eu já Instruí Ela O que Deve Fazer O menino Será Nazireu De Deus E lá Em Números Vai dizer Qual era O tratamento Para os Que eram Nazireu De Deus Separado Para serem Nazireu De Deus E Manoá Sem muita Experiência Faz uma Oferta Pega o presente Oferta De Manjá Para oferecer E o anjo Do Senhor Disse Não me venha Com presentes Não me venha Com ofertas E ele disse Como é o teu nome E o anjo Disse Tu não sabes Como é o meu nome Meu nome É maravilhoso Faz-me lembrar Lá em Isaías Quando o profeta Disse E ele Será Chamado Maravilhoso Conselheiro Conselheiro Deus Fátima Pai Da eternidade Príncipe Da paz Era a pessoa De Jesus Que estava Se revelando Aquele casal Tão simples E quando E quando Manoá Coloca A oferta A Bíblia Vai dizer Para nós Encurtarmos Que a chama Se acende E no meio Da chama Da fumaça Que subia O anjo Se apartou Deles E Manoá Disse Meu Deus Nós vamos Morrer Porque vimos O Senhor E a mulher Mais equilibrada Disse Homem A mulher Sempre é mais Equilibrada Homem Se nós Fossemos Morrer Se ele Fosse nos Matar Ele não Aceitaria A nossa Oferta E a Bíblia Vai dizer É que Nasce Sansão De maneira Rápida Nós trouxemos Aqui Uma parte Da ilustração Da chamada Deste homem Para julgar A Israel Deus havia Chamado Desde o ventre Anunciado Para esta Grande obra Mas a Bíblia Ela vai dizer Que o Espírito Do Senhor Se apoderava De Sansão Capítulo 14 Capítulo 13 Ainda Versículo 25 E o Espírito Do Senhor O começou A impelir De quando Em quando Para o campo De Dan Entre Zorá E Estarol O Espírito Do Senhor O impelia O motivo O motivo Da força De Sansão Não era Em si próprio Mas era O Espírito Do Senhor No capítulo 14 Versículo 6 Então Então o Espírito Do Senhor Se apossou Dele Possatamente Possantemente A Bíblia Vai dizer Que Sansão Tinha uma Força Sobrenatural Mas Sansão Tinha uma Fraqueza Sansão Era fraco Sansão Era sensível E Sansão Pecava Contra Deus Sansão Se apartou Dos projetos De Deus Sansão Não foi um juiz Que a julgou Segundo A vontade De Deus E a Bíblia Vai dizer Que o Senhor Apesar De não Concordar Com as atitudes De Sansão O Senhor Utilizou A fraqueza De Sansão Para dar início Ao grande Projeto De destruir Os filisteus Que eram Os maiores Inimigos Do povo De Israel Os filisteus Sempre prevaleciam Porque eles tinham A fundição De ferro Eles tinham Armas Para dar E vender E a Bíblia Vai dizer Que o povo De Israel Se acomodou Com a opressão Do inimigo A Bíblia Vai dizer Que o povo De Israel De Israel Se conformou Em estar Debaixo Do jugo Dos filisteus E a Bíblia Vai dizer Que Sansão Resolve Casar Com uma Das filhas Dos filisteus E foi E foi traído Por ela E pelo seu pai E pelo companheiro Que no dia Das bodas Eram sete dias De festa Eles tinham Costume Do entretenimento Propor Enigmas Para que Os convidados Pudessem Interpretar A Bíblia Vai dizer Que houve Um episódio Que Sansão Matou um leão Como se mata Um cabrito Com uma mão Quando voltou Pegou no cadáver Que já não poderia Tocar em cadáver Você Nazireu Não podia casar Com os pagões Ele estava Toto Desmantelado Ele toca No cadáver Do leão Pega Enxame De mel Come Dá os seus Pás Para comer A Bíblia Vai dizer Que ele Se distancia E quando Ele vai Até A casa Da Futura Esposa A Bíblia Vai dizer Que Ela tinha O traído Com seu Companheiro O seu Pai Diz Eu não Vou te Dar A minha Filha E Nasce Uma Fúria Em sanção Estou Encurtando E a Bíblia Vai dizer Que ele Lança Raposas Na seara Dos filisteus Com Tocha De fogo Presa Nas caudas E toca Fogo Na seara Onde Tinha O trigo Onde Tinha As Vinhas E Nasce Uma Fúria Nos filisteus E Quando Os filisteus Souberam Que foi Sansão Quem Tocou Fogo Na seara Desceu Contra Ele E Quando Os filisteus Procuraram Os filhos De Israel Dizendo Nós Estamos Irado Contra Vocês Porque Os outros Inimigos Oprimiam Mas Os filisteus Ficavam Comandando O jugo E os Crentes Olha Só na Sombra E na Água Fresca Não estão Mexendo Comigo Não tem Crente Que é Assim O mundo Não está Mexendo Comigo O mundo Não está Me Inquietando Com nada Aí Se Conforma Se Une Se Alia A Bíblia Vai dizer Que os Filhos De Israel Estavam Assim Tinha Tudo Irmã Rosa Para Deus Exterminar Os Filisteus Se O povo Tivesse Se Unido A Sansão Mas Sansão Sozinho Aí Os Filisteus Chegaram E disseram A os Filhos De Israel Sansão Tocou Fogo Na Seara Nós Queremos Matá-lo Prende Ele E os Crentes Prenderam Outro Crente O Justo Armou Uma Cilada Contra Outro Justo E Foram Até A Sansão E Disseram Como é Que Você Faz Uma Coisa Dessa Como é Que Você Vai Mexer Nos Inimigos Estava Tudo Sol Sombra Água Fresca Nós Vamos Ter Que Te Amarrar Sansão Vamos Ter Que Te Levar Amarrados Até Os Filisteus Somente Davi Conseguiu Exterminar Com os Filisteus De Uma Vez Mas Através De Sansão Deus Deu Início A Este Processo E Sansão Disse Se Não For Para Me Matar Podem Me Levar E Eles Disseram Nós Não Vamos Te Matar Vamos Te Levar Amarrados E Quando Levaram Sansão Amarrado Em Cordas O Espírito Do Senhor Se Apoderou De Sansão E A Bíblia Vai Dizer Que Ele Quebrou Cortou Cortou As Cordas Que Pareciam Uma Linha De Costurar E Matou Mil Homens Um Só Homem Matou Mil Homens A Bíblia Vai Dizer Que A Mulher Tinha Dito Enigma Porque O Senhor Já Estava Se Revelando Os Filisteus Não Sabia Que Sansão Estava No Projeto De Deus Para Dar Início A Destruição Dos Inimigos E Quando Sansão Mata O Leão Quando Sansão Pega Do Mel Ele Faz O Enigma E Ninguém Consegue Interpretar Mas A Mulher De Tanto Insistir Sansão Fracassou E Contou O Enigma Os Filisteus Perseguiram A Bíblia Vai Dizer Que Mais A Frente Sansão Foi Perseguido No Capítulo 15 E Vindo Ele A Lei Os Filisteus Lhe Saíram Ao Encontro Jubilando Porque Acharam Que Iriam Matar A Sansão Mas O Espírito Do Senhor Olha O Espírito Novamente Pó Santemente Se Apossou Dele Como Eu Havia Dito As Cordas Que Ele Tinha Nos Braços Se Tornaram Como Fios De Linho Que Estão Queimados E a Bíblia Vai Dizer Que Sansão Achou Uma Queixada Fresca De Jumento E E com Uma Queixada Feriu Mil Homens Então Disse Sansão Em um Cântico Como Uma Queixada De Jumento Um Montão Dois Montões Com Uma Queixada De Jumento Feria Mil Homens E Eu Quero Frisar Algo Aqui Para Nós Concluirmos Esta Reflexão No Versículo 17 Em Diante Que Diz E Aconteceu Que Acabando Ele De Falar Lançou A Queixada Da Sua Mão E Chamou Aquele Lugar De Ramate Leí Leí Significa Queixada Ramate Leí Significa O Alto Da Queixada Ele Tinha Matado Os Inimigos Ele Tinha Vindo De Uma Grande Batalha E Como No Versículo 18 Tivesse Grande Sede Clamou Ao Senhor E Diz Pela Mão Do Teu Cervo Tu Deste Grande Salvação Porém Agora Eu Morrerei De Sede E Cairei Nas Mãos Destes Incircocins A Bíblia Vai Dizer Que Depois Desta Grande Batalha Com Apenas Uma Queixada De Jumento Ele Matou Mil Homens E Continuou Escondido Lá Em Leí Entre As Cavernas Mas Ele Sentiu Sede Marrosa Uma Sede Que Não Era Qualquer Sede Porque Ele Disse Eu Estou Morrendo De Sede Senhor Eu Estou Morrendo De Sede Tu Vai Permitir Que Eu Morra De Sede Aqui E Os Inimigos Acabem Comigo A Palavra Vai Dizer No Livro Do Profeta Jeremias Capítulo 2 Que Quando O Senhor Levantou Jeremias Para Profetizar As Nações Rebeldes O Senhor Disse A Jeremias Dois Males Me Cometeram Este Povo A Mim Me Deixaram Os Mananciais O Manancial De Água Viva E Começaram A Cavar Cisternas Cisternas Rotas Que Não Retém Água Olha Irmão Quem Tem Cisterna Em Casa Sabe Que Cisterna É Uma Maravilha Mas No Quesito Espiritual A Água Da Cisterna Acaba No Quesito Espiritual Josemi Crente Não Pode Viver De Cisterna Crente Tem Que Estar Bebendo Na Fonte E Na Fonte Diariamente Eu Tenho Uma Palavra Para Você Que Está Em Casa E Para Você Que Estar Aqui Nesta Tarde A Água Da Cisterna Está Acabando É Por Isso Que Você Está Morrendo É Por Isso Que Você Está Agonizando A Bíblia Vai Dizer Que Jacó Andou Quilómetros Com Raquel Para Beber Da Fonte A Bíblia Vai Dizer Que A Mulher Samaritana Andava Muito Para Chegar A Fonte Que Foi De Jacó E Jesus Estava Lá Na Fonte O Que A Igreja Faz Aqui Orando É Uma Cisterna Porque A Fonte Só Se Abriu Quando Sansão Abriu A Boca E Disse Senhor Eu Estou Morrendo Isto Foi Um Clamor Jesus Jesus Está Dizendo Aqui Nesta Tarde Há Muitos Feridos Há Muitos Agonizando Há Muitos Morrendo De Sede Então Então O Senhor Quando Sansão Estava Cansado Da Batalha Porque Irmãos Tem Hora Que A Gente Mesmo Sendo Crente A Gente Cansa Tem Hora Aqui Mesmo A Gente Sendo Do Círculo De Oração A Gente Tem Sede Mas Jesus Não Vai Deixar Você Morrer Aleluia Oh Meu Deus Como A Presença Do Senhor Estará Aqui Conosco Nesta Tarde Levanta Sua Mão Para O Céu De Glória Jesus Se Você Puder Olhe Para A Pessoa Que Está Do Seu Lado E Diga Assim Para Ela Você Não Vai Morrer De Sede Diga Assim Jesus Está Renovando As Tuas Forças Aleluia Ele Sonda O Íntimo Do Teu Coração Nós Já Vamos Terminar Mas Sansão Disse Enclamou Senhor Eu Estou Tão Caçado Eu Batalhei Contra Mil Homens Mas Eu Tenho Sede Faz-me Lembrar De Jesus Na Cruz Irmã Rosa Quando Disse Eu Tenho Sede Eu Vou Morrer De Sede Porque Quem Aqui Já Vivenciou Uma Batalha Espiritual Sabe Do Que Eu Estou Falando E De Repente Sessão Começou A Clamar Agonizando De Sede Desfalecendo As Suas Forças Mas O Senhor O Senhor O Senhor Versículo 19 Capítulo 15 O Senhor Ofendeu A Caverna Que Estava Em Leir E Saiu Dela Água E Bebeu E Bebeu E Bebeu E O Seu Espírito Tornou E O Seu Espírito Tornou E O Seu Espírito Tornou E Reviveu E Reviveu E Reviveu Pelo Que Chamou Seu Nome Até O Dia De Hoje A Fonte Do Que Clamar A Fonte Que Deus Abriu Josemi Foi Nomeada De A Fonte Do Que Clamar Olha Irmãos Para nós Terminarmos Faz-me Lembrar De Quando Abraão E Sara Despediu H Com Ismael E H Colocou Ismael Na direção De um Tiro De Arco Porque Dizia Que Não Veja Eu Morrer O Menino Sem Destino Sem Perspectiva Sem Paradeiro Sem Ajuda Financeira Sem Patrocínio Sem Ninguém Para Estender A Mão Ela Diz Se Eu Não Quero Ver O Menino Morrer De Fome Nem De Sede Mas O Menino Sabia Orar O Menino Sabia Falar Com Dono Do Céu O Menino Sabia Andar De Joelho Josemi E o Menino Orou Ao Senhor E o Anjo Bradou E Disse H Não Te Preocupas Com Isto Não Temas Porque Deus Ouvi A Voz Do Menino É Que Tiago Levanta O Moço Olha Para A Fonte De Água Que Está Sendo Aberta Nesta Tarde A Fonte Estar Aberta Para Você Que Estar Aqui E Para Você Que Está Em Casa Deus Está Dizendo Eu Sei Que Você Vem De Uma Grande Batalha Eu Sei Que Você Vem De Uma Grande Luta Eu Sei Que Tuas Forças Estão Se Esvaindo Olha Irmãos Muitos Infelizmente Morreram De Sede Josemi E E Não Conseguiram Voltar Como Nós Voltamos Porque As Trevas Prevalecem Não Quando Nós Caímos Mas As Trevas Prevalecem Quando Nós Nos Prostamos E Muitos Se Prostaram Mas Nesta Tarde Deus Está Dizendo Eu Estou Abrindo Uma Fonte Para Quem Clama Eu Estou Abrindo Uma Fonte Para Quem Ora Eu Estou Abrindo Uma Fonte Para Quem Intercede Eu Estou Abrindo Uma Fonte Para Quem Levanta As Mãos Deus Está Dizendo A Cisterna Não Vai Retir Água Por Muito Tempo Você Precisa Vim Para Fonte Você Precisa Beber Água Direta Da Fonte Água Pura Sem Mistura Cristalina Água Da Vida Jesus Disse Para Mulher Samaritana Se Você Beber Da Água Que Eu Lhe Der Você Nunca Mais Terá Sede Quem Beber Da Água Que Eu Lhe Desse Fará Nele Uma Fonte A Jorrar Muitos Estão Morrendo De Sede Porque Estão Com A Cisterna Lá Embaixo Mas Sansão Lembrou-se Dos Conselhos Dos Seus Pais E Clamou Ao Senhor E Disse Dá-me De Beber Desta Água E A Fonte Se Abriu E Eu Quero Terminar Dizendo A Você A Fonte Estar Aberta A Você Que Está Em Casa A Fonte Está Aberta Alguém Olha Para A Igreja E Não Vê A Igreja Se Destruindo Porque Porque Fonte Está Aberta Alguém Olha Para As Lives E Vem Todo Mundo Crentes Falando De Jesus Porque A Fonte Está Ab 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 João Vai Dizer Para Nós Terminarmos Capítulo 7 Versículo 17 Porque O Cordeiro Que Está No Meio Do Trono Os Apacentará E Lhe Servirá De Guia E Os Levará As Fontes Das Águas Da Vida E Deus Limpará De Seus Olhos Todas As Lágrimas 22 E 17 Ele Vai Dizer O Espírito E A Esposa Dizem Vem E Quem Ouve Diga Vem E Quem Tem Sede Venha E Quem Quiser Tome De Graça Da Água Da Vida Nesta Tarde Eu Quero Terminar Dizendo Esta Palavra Para O Seu Coração A Fonte Do Que Clama Está Aberta Nesta Tarde Se Você Puder Olhe Para Esta Pessoa Que Está Do Seu Lado E Diga Assim Jesus Está Renovando As Tuas Forças Por Inteiro Diga Está Fluindo Dentro Do Teu Ser Águas Da Vida Na Tarde Deste Dia A Fonte Estar Aberta Você Não Vai Morrer Você Não Vai Perecer Jesus Está Dizendo Receba Ânimo Para Continuar Na Batalha A Batalha Espiritual A Batalha Espiritual Receba Da Água Nesta Tarde A Você Que Perdeu As Forças A Você Que Estará Aí Distante Dos caminhos Dos caminhos Do Senhor Agonizando Com Sede O Espírito Está Dizendo Vem A Noiva Está Dizendo Vem Quem Quem Tem Sede Venha A Fonte Estar Aberta A Fonte Estar Aberta Nesta Tarde No No deserto Da Vida Tem Providência De Deus Quando Elias Se Escondeu Numa Caverna Quando Elias Foi Para Debaixo Do Simbro O Senhor Disse Come Pão Bebe Água Porque Muito Cumprido Te Será O Caminho E Nesta Tarde Deus Está Dizendo Venha Tem Uma Fonte Aberta Tem Uma Fonte Aberta Para Saciar A Tua Sede Enquanto A igreja Adora E Glorifica Deus Nós Estamos Intercedendo Por Você Que Está Em Casa Nós Estamos Orando Pela Sua Vida E Estamos Dizendo A Você A Fonte É Jesus E Ela Estar Aberta E A Você Que Veio Aqui Nesta Tarde Primeiro Dia Após Quase Um Mês Do Templo Fechado Jesus Está Dizendo A Batalha Não Acabou Os Filisteus Estão Aí Fora Os Inimigos Da Igreja Querem Nos Devorar Vivos Mas A Fonte Do Que Clama Estar Aberta Aqui E Ele Está Dizendo Por Causa Do Teu Clamor Por Causa Do Teu Clamor Diga Aí Para Esta Pessoa Por Causa Do Teu Clamor Tem Livramento De Deus Na Vida De Alguém Da Tua Casa Por Causa Do Teu Clamor Por Causa Da Tua Intercessão Aleluia Oh Meu Deus Memel Aleluia Por Causa Do Clamor Desta Igreja Deus Está Livrando Milhares Deus Está Matando A Sede De Milhares José Mim Deus Está Abrindo Fonte Dentro Dos Lares Uma Vida Já Está Aceitando A Jesus Como Salvador A Fonte Está Aberta Ele Diz Vai Fluir Dos Seus Lábios Águas Vivas Dos Lábios É Quando A Gente Clam É Quando Nós Intercedemos Agora Você Pode Fazer A Sua Contribuição Através Do Pix Uma Operação Rápida Segura Sem Custos Abra O Aplicativo Do Seu Banco Clique Na Opção Pix E Em Seguida Vá Na Opção Transferência Depois É Só Digitar Nossa Chave Pix Que Pode Ser O Nosso CNPJ 11 120 490 0001 86 Nosso E-mail Contribua Arroba Eadalp.org Ponto BR Ou Nosso Celular 819 8883 2755 Verifique Se a Contribuição É Para Igreja Evangelica Assembleia De Deus Em Abre Lima Pernambuco Confirme A Transferência E Depois Siga O Procedimento Do Seu Banco Anote Nossas Chaves Pix Para Não Esquecer CNPJ 11 120 490 0001 86 E-mail Contribua Arroba Eadalp.org Ponto BR Celular 819 8883 2755 Você Está Contribuindo Para O Crescimento Da Obra De Deus